Hogwarts é mesmo o local mais seguro do mundo bruxo? Pra começar, a escola é cheia de armadilhas, tem escada que se move, tem degrau que desaparece, tem parede que finge que é porta que não dá em lugar nenhum. Sem contar que ali no jardim, ao alcance de qualquer aluno, tem uma árvore que gosta de brincar de lutinha. Sem contar que em algum lugar da escola onde ninguém sabe tem uma câmara secreta com uma criatura terrível que pode pegar os alunos. A administração da escola também não ajuda quando coloca um cachorro de três cabeças pra cuidar de uma pedra que tá sendo procurada pelo mochila de criança. Esse é realmente o melhor lugar pra pôr essa pedra? Mas é claro que o ministério vai pôr ordem nesse lugar, não é mesmo? Não, pera, não foi o ministro que mandou mais de 100 dementadores ficarem rondando a escola o ano inteiro? Lembrando que dementadores atacam qualquer um, sem distinção. Mas os dementadores nem foi a pior ideia do ministro. Ele mandou a vaca, quer dizer, a Umbridge pra escola pra mandar e desmandar no lugar e fazer um inferno da vida dos alunos. Falando em professor ruim, tinha um que tinha o Valdemar na nuca, o maior picareta do mundo bruxo e um psicopata que nem era o professor de verdade. Nem os livros dessa escola são seguros, um deles inclusive tenta te morder se você for ler alguma coisa nele. Mas não tem só coisa perigosa aqui na escola não. Pra animar os alunos e deixá-los um pouquinho mais felizes, vamos organizar um torneio. Bem, a gente sabe o que aconteceu, né? Aí você me pergunta, ah, depois de tudo isso, você ainda quer estudar em Hogwarts? Claro que eu quero, e eu ainda tô esperando minha carta. Só atrasou uns 15 anos aí ou um pouquinho mais.